Orum, Milai, Exu, Consciência e Vontade Fizeram Orum, criaram o Aie Olorum chorou de emoção quando viu esta criação De suas lágrimas veio gerar Olocum, gigantesco mar Olorum no estado de graça, pois dentro de uma cabaça O seu filho, Obadalá e sua filha, Oduduá Orum, Milai, Exu, Consciência e Vontade Fizeram Orum, criaram o Aie Olorum chorou de emoção quando viu esta criação De suas lágrimas veio gerar Olocum, gigantesco mar Olorum no estado de graça, pois dentro de uma cabaça O seu filho, Obadalá e sua filha, Oduduá Obadalá, O Oxalá, com sua irmã, Oduduá Dentro da cabaça, começaram a brincar Começaram a crescer, começaram a crescer Começaram a crescer, mas também a lutar O Batalá, o Oxalá, com sua irmã, Oduduá Dentro da cabaça, começaram a brincar Começaram a crescer, começaram a crescer E também a lutar Orum, Milai, Exu, Consciência e Vontade Fizeram Orum, criaram o Aie Ororum chorou de emoção quando viu esta criação De suas lágrimas veio gerar Olocum, gigantesco mar Olorum no estado de graça, pois dentro de uma cabaça O seu filho, Obadalá e sua filha, Oduduá Obadalá, O Oxalá, com sua irmã Oduduá, Oduduá Dentro da cabaça, começaram a brincar Começaram a crescer, e também a lutar O Batalá, o Oxalá, com sua irmã Oduduá, Oduduá Dentro da cabaça, começaram a brincar Começaram a crescer, e também a lutar Começaram a crescer, e também a lutar O Oxalá 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 O Oxalá